Adriano Dias, nós agora no dia 10 de dezembro comemoraremos o Dia Internacional dos Direitos Humanos e a gente observa que esse tema tem sido ao longo dos anos um tema muito controverso. Como você entende essa situação, pelo menos no Brasil? É, o que a gente, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez aqui a 98,7 aqui, aqui a Rádio Paragamilha, do seu Alex, agradecer a todos os colegas aqui da rádio por esse espaço de debate que é tão importante para cada município que possa fazer a sua reflexão e se ver. Bom, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, ele foi desde 1948 que a ONU colocou esta data como referência, logo após aquelas tantas atrocidades da Segunda Guerra Mundial. E esse debate dos direitos humanos, ao contrário do que as pessoas pensam, não é uma questão só de violência, muito pelo contrário. Os direitos humanos são direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Agora, a gente tem uma questão que é a satanização, se apequenar, o tema direitos humanos. Quando você vai em um posto de saúde e não tem atendimento adequado, é uma questão de direitos humanos. Quando não tem saneamento, é uma questão de direitos humanos. O que é muito relevante a gente ajudar para desconstruir é que o importante é as pessoas terem entendimentos que elas são detentoras e promotoras de direitos. Então, está aí a Concausa, quando a gente se reorganizou, em 2007, a gente criou esse Conselho de Cultura de Direitos. Exatamente para enfrentar o que tinha aqui na Baixada, está começando a cultura da violência. O que é muito triste são pessoas, utilizando essa paixão, nós estamos num momento do país muito duro, em que você tem parcelas da sociedade destilando ódio para outras parcelas da sociedade que, na verdade, são nossos iguais. Então, essa polarização tem causado muito mal no nosso país, porque agora a gente parece que está vivendo uma guerrilha urbana. E lembrar mais uma vez que os direitos humanos vão além de direito para bandido, que é o mote que a gente acompanha. Só o bandido tem direito humano e ele é muito mais amplo, muito mais abrangente. Na verdade, quando colocaram esse tema, ah, direito de bandido é bandido, foi para pequenar mesmo. Tipo assim, você que não está pegando um ônibus direito, não é para você não, o direito humano é para o bandido. Então, a gente acaba entrando nesse discurso e eles falam, primeiro que são direitos para uma questão de justiça, uma questão de igualdade, é para todo mundo. É para bandido, é para polícia, é para todo mundo. A gente tem uma relação hoje muito forte com a área de segurança pública. E assim, graças a Deus, sou extremamente respeitado pelos colegas. Em geral, chego naquele primeiro momento, ah, o que é direito humano vai perturbar a gente. Quando percebe que eu quero que dê certo, eu quero que a segurança pública funcione, que os agentes sejam valorizados. Aí depois eu queria aproveitar esse momento, vem dos 21 dias de ativismo de violência contra a mulher, para falar uma conversa que nós tivemos essa semana com a major Cláudia Moraes, que é uma pessoa que a gente já se esbarrou em várias situações diferentes no tema dos direitos humanos. E é uma pessoa que a gente tem um respeito muito, muito grande. Então, a questão da segurança pública é uma questão de direitos humanos. Então, quando se limita isso, é na verdade, na verdade, para que você, para que aquela pessoa lá no bairro, que esteja sem saneamento, ela não reclame pelo seu direito, no sentido amplo. Então, eu acho que cabe agora a gente entender, somente nesse processo que vai ocorrendo e que vem, de fazer um debate coerente. Mas, provavelmente, se a gente for discutir alguns temas aqui, você chegou aqui com um colega com a camisa do Flamengo, discutindo, há uma diferença aí do gosto no futebol. Nem por isso, vocês estão se engafanhando aqui, apesar de, lamentavelmente, acontecer isso também. Mas, ninguém está aqui se atacando e tal. Porque o que parece que foi construído é, se matem aí embaixo e deixem a gente se dar bem aqui em cima. Inclusive, essa divisão agora de direita e esquerda, que aflorou bastante, tem levado a esse caos. Porque, por exemplo, como eu brinquei com o pessoal da padaria Bom Sabor, como eu brinco sempre com o Hudson, na minha condição de vascaíno, mas sempre com muito respeito. Politicamente, tem divergência com vários outros entes políticos, mas dentro da política. Então, as pessoas devem se limitar a esse espaço e, principalmente, respeitar a posição de cada um ou outro. mas a gente está caminhando para um abismo, como você acabou de mencionar, que, infelizmente, as pessoas estão aí se matando, se agredindo, por conta de uma situação que não... de desrespeito à pessoa. É, é lamentável, primeiro. Você vai ver, com a reposicionamento, ditos de esquerda, direita, eu, pegando uma frase do Molon e da Marina, eu falo assim, não, a gente está à frente, a gente não está na discussão. Eu acredito que as pessoas têm que ter direitos sociais, né, que aí está alinhadas... Ele tem que ter direitos econômicos, está aliado à direita, né, não sou exatamente um liberal, mas, por exemplo, eu acredito que, sem desenvolvimento econômico adequado, sem empregabilidade, você tem direitos sociais, no sentido amplo, mais básico dos atendidos. Então, na verdade, estou falando, a gente parece que criou... parece que não, foi forçosamente criado, antagonismo, posicionamento, para justificar a falta de propostas e conteúdo. É muito mais fácil eu ficar batendo a boca contigo aqui do que eu pegar e falar o seguinte, por caramba, eu acho que o Paracambi, ela tem um potencial... Inclusive, eu participei, queria registrar isso aqui há pouco tempo, no Baixada Verde, aconteceu em Queimados, tinha um representante de Paracambi lá, aconteceu lá no Teatro em Queimados, em que se está debatendo de seropédica até magé, não estava englobando nem Itaguaí, nem Guapimirim, dos 13 municípios da Baixada. Aliás, era... e... Perdão, o Paracambi não estava. O Paracambi não está nesse... Eu até achei interessante que se participe, tá, Alex? Sim, porque é. Porque esse Baixada Verde não é só uma questão ambiental, é um processo de desenvolvimento de turismo da região. Isso está sendo apoiado por várias universidades, pelo poder público, e o potencial turístico, ano passado, só que eu passava no espaço de segurança velha e legislativa, do encontro do Fórum de Desenvolvimento de Tema Rede da Assembleia, em que se colocou várias pautas do Estado do Rio de Janeiro, as pautas econômicas, os desenvolvimentos do Estado do Rio de Janeiro, desde a questão do petróleo, do tipo de petróleo, passando pelo turismo. Você viu o quanto se perde nessa área de turismo, principalmente o turismo interno. Eu sou um apreciador turístico interno. Eu vou sair daqui e vou catar uma cachoeira para ir aqui perto. Então, assim, e vou consumir na cidade, né? Eu vou parar para almoçar aqui, eu vou subir lá e comprar uma água. Então, quem não quer fazer... Mas isso dá trabalho. Então, quem não quer discutir que o Paracambi tem um patrimônio ambiental fantástico, tem uma fábrica, um prédio, que é a escola fábrica, que é uma referência. Quem eu mostro fica encantado, quer visitar. E por que não vem? Por que não se desloca da cidade do Rio de Janeiro para cá? Vem aqui só de passagem. Então, isso tudo dá trabalho. Por isso que a gente fica mais tarde, vamos discutir o processo de desenvolvimento dos municípios, aproveitando que a de vez vai ter discurso dos municípios. E antes de discutir se o Zezinho é à esquerda, se o Zezinho é à direita, e se ele é bom ou ruim, eu acho que as pessoas têm que discutir o seguinte, legal, qual é o projeto para a cidade? E se é viável, vai cair novamente naqueles projetos de asfaltar a ponte aérea, como eu brinco. Não, vamos asfaltar a ponte aérea, com o avião passa por cima, aí vai ter muito buraco. As pessoas falam, tem que asfaltar mesmo. Eu já fiz isso de brincadeira, e as pessoas foram na onda. Espera, espera, estou brincando, vai te faltar ponte aérea, não é? E a gente sempre fala aqui a respeito desse grande polo ecológico que nós temos aqui, muito pouco explorado, histórico, e principalmente em momentos de crise, quando os recursos estão escassos, tipo assim, seria uma válvula para a recladação de recursos. Você investir nessa parte que a natureza já implantou aqui, só falta organizar para gerar esse tipo de recurso, como você, que vem de Nova Iguaçu, vai visitar o parque, vai visitar a fábrica, você vai almoçar na cidade, você vai alugar... Para comprar ali, tem uma loja ali, um comissão com as coisas em Menezes ali... Então, tipo assim, isso vai fazer com que os recursos gerem, e é uma alternativa, inclusive monetária, para um município que está passando, como muitos outros, nessa dificuldade financeira. Essa discussão que está tendo é uma discussão de direitos humanos. Não vai discutir só aqui a tragédia que aconteceu em São Paulo. Temos que discutir sim. Temos que discutir sim. Mas, discutir o desenvolvimento da cidade, aí que nós, ano que vem, vamos empenhar muito em criar, na instituição com causa, polos municipais, independentes, em cada cidade, para que as pessoas tenham o protagonismo de pensar em a cidade não necessariamente alinhada a alguma força política. Ah, mas fulano, você é de fulano. Não, eu não sou de fulano. Eu sou de Paracambi. Eu sou de Japeri. Eu sou de Seropédica. Eu sou de Itaguaí, como ontem que eu pensei com a doutora Joana, na Itaguaí, ficamos duas, quase três horas conversando sobre isso. É impor uma agenda. Vamos deixar de ser refeis da agenda política. Antes de ser refeis da agenda política, que está dando no que está dando. todos os sentidos. Quem não gostava do governo anterior, quem não gosta do governo atual. Quem gosta de ser oposição. Não vou discutir isso. A questão é, essas agendas não estavam servindo. Inclusive, dentro do nosso assunto aqui, o professor Leonardo Toledo acaba de fazer uma colocação aqui, que sem o desenvolvimento econômico sustentável adequado, não teremos justiça social. Luiz, aí você tem uma discussão que a gente colocou para os meus colegas nesse encontro lá no Embaixada Verde. Ah, não, mas nem foi no Embaixada Verde, foi em São João de Beretim. Eu soube, eu meio rodo um pouquinho. Sim, sim. Ah, mas a gente tem que pegar e fazer um equipamento porque em São João de Beretim, uma outra coisa muito importante que eu queria destacar aqui também, faz 50 anos da morte do marinheiro João Cândido, almirante negro, líder da revolta da chibata, em que esse ano eu tive oportunidade de conhecer a família, tive com ele várias vezes, com o seu cantinho, o único filho vivo dele entre 81 anos. A Assembleia Legislativa aprovou uma lei do deputado André Siciliano colocando o marinheiro João Cândido finalmente no livro de heróis e heroínas do Estado do Rio de Janeiro. Então, vai ser criado em São João de Beretim, um museu em memória ao marinheiro João Cândido que vai ser colocado no bolo do embaixador. é um equipamento que tem que ser criado. É dentro desse tema. Mas não, temos que criar equipamentos. Ao mesmo tempo, talvez tenha uma área verde lá em Sumaré, no bairro de São João de Beretim, de uma área linda no meio do caos urbano que nós temos na bachada. Não fala de São João, bachada como toda. De uma área linda. Por que as pessoas não vão até ali? Porque criar equipamento é caro. Custa dinheiro e leva tempo. O museu, há anos, vários movimentos estão participando. Eu estou agora de carona nesse movimento. Então, é necessário criar equipamentos? Sim. Mas acho que tem tantas virtudes, tantas coisas boas na bachada, tanto patrimônio histórico que a gente precisa pegar somente os mais jovens e ter um olhar para esse patrimônio. Principalmente na situação que você comentou a respeito da Revolta da Chibata, que foi um grande marco. e merecedor essa homenagem porque o tempo vai passando e algumas coisas vão ficando encobertas. Eu gostaria até de repassar a Tica, um dos admiradores de nossa cidade, principalmente dessa fábrica, que era de operários e agora é de estudantes, que tem um movimento, o professor Davi, Romero Neto e o professor Aldenbar na criação de um museu da própria fábrica contando as histórias. Eles têm maquinário antigo, do século passado, eles têm todo um registro de livro, de ata do tempo da visita da coroa portuguesa. Então, tem um acervo de histórico imenso e eles também estão nessa luta para conseguir concluir esse museu que eu acredito que seria também mais um atrativo para contar essa história de uma fábrica de 1870 que a cidade de Paracambi foi criada no entorno. Hoje, o que nós temos é devido a essa instalação da fábrica que muito paracambiense eu acredito que não tenha essa noção desse tipo da história. Bom, a gente é muito mal educado em todos os sentidos desde a violação do outro como da nossa estima. o que é que você inclusive já tinha feito essa pergunta várias vezes em várias capacitações e debates que a Pomparsa tinha participado principalmente com mais jovens e uma colega não me lembro de qual universidade mas que está nesse projeto Baixada Verde colocou o que tem de bom na sua cidade quase todas as cidades não falam não tem nada. ontem por acaso por telefone está conversando com o consul de Cabo Verde a gente pela concausa está estabelecendo uma relação ainda pontual com os consulados e baixadas africanas por um movimento que nós vamos fazer ano que vem ligados aos guardiões da ancestralidade o nosso amigo Túlio Aguiar que hoje está na Alemanha semana que vem está aqui no Rio então a gente está fazendo esta parceria de promoção da história e da cultura da população africana porque a importância disso para todo o Brasil e essa porta de entrada lamentável nesse holocausto da população que foi escravizada as pessoas que foram escravizadas a porta de entrada que teve o Rio de Janeiro como principal local lá no Caio do Valongo que completa o Cedro da Pequena África é um movimento que a gente participou de estampamento tanto é patrimônio da humanidade quanto é patrimônio estadual então a gente discutiu com ele por exemplo a questão do Porto do Iguaçu o desenvolvimento que aconteceu a partir do Porto do Iguaçu foi uma conversa informal falei também das linhas pretas a captação de água daqui comentei sobre a fábrica entre outras referências que a gente tem falei que nós temos uma reserva biológica patrimônio da humanidade reconhecida pelo Unesco que está aqui margeando essas cidades todas então ou a gente tem um processo de reflexão local mais forte problemas eles têm toda semana para dizer quase todo dia meu celular o whatsapp está com causa que eu vou te dar a passar ele vem alguma coisa ruim de várias formas de violação diferente toda semana para dizer quase todo dia essa semana teve uma região bastante complexa no controle da criminalidade é um local que a gente não gosta de fazer mas a gente tem que fazer mas eu não quero trabalhar mais essa pauta quero sim vou trabalhar essa pauta com declarações as soluções há um enfrentamento e ao contrário que as pessoas acreditam que o processo eleitoral dos municípios ele seja de menor importância a gente vai se empenhar muito em ampliar esse debate de desenvolvimento local com gente do lugar não vai ser uma a gente precisa reverter essa situação porque tem que partir do município que é quem está com essas é o dia a dia as prefeituras não podem ser desqualificadas tem que partir do município que é a sociedade que convive ali que vai ser maior beneficiada e que está vivendo aquele momento que aí o estado a unirão já vão mudando de esfera eles vão ficando em situações mais longinhas um debate que a gente faz por exemplo todo mundo gosta desse debate porque é uma pessoa que desperta paixões que não era pra ser é o debate da segurança pública eu sou municipalista na segurança pública com base de uma série de autores de fontes e sinto muito um absoluto prazer de trabalhar com o professor Luiz Eduardo Soares vai mudar a conjuntura da segurança e para que também tenha um histórico recente de redução de letalidade só com política pública não foi dava um tiro no começo da década de 2000 se não me engano para a cabetinha se tiver errado com o número foi uma horrível online pois e por aí tinham 17 homicídios que é muito uma cidade como essa proporcionalmente muito terminou o ano de 2008 com um homicídio o que foi feito a cidade de política de segurança pública não só as políticas municipais voltaram pra funcionar se fechou no Toeiras abriu a escola fábrica houve uma frequência maior de alunos aqui houve programas municipais de desenvolvimento como florescer campeões do futuro esses são programas que eu fui assim peraí o que aconteceu primeiro eu vi o número do ISP que está público porque não é na internet vai lá e acha não tem nenhum mistério você vê tudo para saber disso o que aconteceu assim como a gente analisou depois também paralelo já peri e percebeu que em 2004 tinha tido uma queda no número de homicídios eu falei pô o que houve lá aí eu fui ver que implantaram uma delegacia lá em 2004 ou seja basta ter poder público presente para o investimento nas bases impactar eu fui subsecretário de prevenção da violência em Nova Iguaçu durante dois, três anos junto com o professor Luiz Eduardo Soares e todos os colegas lá se colocou o GGN gabinete de gestão integrada de segurança pública municipal dentro do GGN a gente tinha poucos avanços perdão mas só a existência do GGN reduziu 25% no número de homicídios em um ano isso é gente para caramba que deixou de momento só que só isso não adianta tem que ter política estruturante